A Noite Se vê claramente que Cristo já vem Na terra ninguém se entende Na guerra o homem procura a paz Desperta a igreja querida Olhai como é linda a Jerusalém Jerusalém Com suas luas de ouro Pela fé posso ver Os seus ricos tesouros Jerusalém Onde anelo morar Com o Filho de Deus que a morte venceu Para me resgatar Desperta a igreja querida Em breve essa lida irá terminar E não haverá mais lamentos Os salvos com Cristo irão descansar Devemos estar preparados Olhando pra cima Esperando Jesus Que em breve enranhará em glória E a nossa vitória É Jerusalém É Jerusalém Jerusalém Com suas luas de ouro Pela fé Pela fé posso ver Pela fé posso ver Os seus ricos tesouros Jerusalém Onde anelo morar Com o Filho de Deus que a morte venceu Para me resgatar Meu divino protetor Quero em ti Quero em ti me refugiar Pois as ondas de terror Ameaçam me tragar Quase estou na pele Deus te oferecer Dá-me a tua própria coração Pois guardado em teu poder Não receio furacão És ao Pai o meu Jesus Sem alento venho a Ti Não me deixes sem a luz Que ilumina sempre aqui Eu confio em Teu amor E na Tua paixão És meu forte defensor Que me amare Tua mão Graça imensa em Ti se achou Para tudo perdoar Sangue Teu se derramou Nele quero me lavar Fonte és de todo bem Dá-me sempre de viver Confortar minha alma vem Quero em Teu amor viver Confortar minha alma vem Quero em Teu amor viver Amém Amém Amém